Qualquer prática de atividade física traz benefício. Então, esse estudo que eu falei que corrida faz diminuir sintomas de depressão e ansiedade, isso é visto para qualquer esporte. Se você aumenta um pouquinho a sua atividade física, você vai ter bem-estar mental. Esses são parecidos. Na corrida, o que acontece é que é um esforço repetitivo, né? Você correndo, correndo, correndo. No tênis, você vai e dá uma pancada. Então, as lesões na corrida, elas vêm de esforço repetitivo. As lesões em tênis, futebol, coisas mais gamificadas, normalmente vêm da sua pancada com o adversário, da sua pancada com a raquete de mau jeito. Então, são lesões agudas. Por isso que a gente vê muito jogador de futebol indo para a cirurgia, porque entrou-lhe alguém ali na perna e lesionou um ligamento. E na corrida, a gente... É que a corrida não é muito divulgada, né? Nas mídias não vende tanto. Mas o que a gente vê na corrida é uma pessoa com uma tendinite. E ela para, não vai fazer aquela prova porque ela está com uma tendinite. Pensando em saúde, por que a atividade física é tão importante? Atividade física faz a gente viver mais e melhor. O maior preditor, para você ter noção de mortalidade, a gente sabe que essa pessoa tem mais risco de morrer. É falta de massa muscular. Mais do que tabagismo e mais do que diabetes. Tipo 1. Então, uma pessoa muito, muito fraquinha, ela tem 400% mais risco de morrer do que alguém na faixa normal de força. E mais do que VO2, por exemplo? Mais. VO2 é a segunda medida. Mas por que o músculo? Porque músculo te dá independência. Porque músculo melhora o seu metabolismo. Então, você, por exemplo, você fica doente. Se você tem massa, seu corpo tem reserva. Teve até o exemplo do Kaique Brito. Ah, eu vi que ele foi para a UTI. Que foi para a UTI e ele chegou todo estétic e saiu um palitinho. E eu não sei quem fez. Foi a Mari Kruger. Maravilhosa. A Mari Kruger falou, cara, é isso. Ele tinha reserva muscular para viver. E aí, imagina você lá na faixa dos seus 60, pega uma doença, você tem reserva muscular, você vai ter independência, você vai conseguir se mexer mais. Se mexendo mais, você vai manter seu VO2. Então, são as duas variáveis mais importantes. VO2 e massa muscular. VO2 é a segunda. Você consegue ganhar VO2 com vários esportes. Mas, por exemplo, num jogo de tênis, eu acho que vai ser menos eficiente para você ganhar o VO2 do que você fazer um treino de tiro na corrida. É o tipo de estímulo. Para ganhar a VO2, para aumentar a VO2. VO2, para quem não sabe, é o quanto o seu... Deixa eu tentar explicar. Você falou que eu sou didática, mas você me intimidou agora. Vai sair tudo macaca. É quão rápido o seu corpo consegue pegar oxigênio do ar, mandar para o seu pulmão. O seu pulmão processa, manda para o músculo e o músculo usa como combustível. O VO2 é quão rápido o seu corpo consegue fazer isso? Consegue usar o oxigênio como combustível. Exatamente. E isso é treinável. A gente normalmente compara VO2 ao tamanho de um tanque de gasolina de um carro. Só que é um tanque que muda de tamanho. Você começa com um tanque pitiquinho e você consegue ir aumentando ele. Para você conseguir aumentar o seu VO2, você tem que fazer seu coração sofrer. Tecnicamente, a gente chama isso na corrida de treino onde o filho chora e a mãe não vê. Não, brincadeira. São treinos de tiro. Então, você, sei lá, corre 500 metros muito forte e descansa. Corre 1 quilômetro muito forte e descansa. O coração tem que dar uma sofrida. Se no jogo de tênis você fizer algo que o coração sofre, aumenta seu VO2. Mas se for aquele bate-bolinha, seria como um treino leve de corrida, onde você corre ali conversando, que a gente chama de trote paquera. E isso é ótimo para a saúde, mas não aumenta seu VO2. Te dá mais resistência. Para aumentar o VO2, você tem que dar uma sentada no pau, entendeu? Tem que dar uma morrida, sim. É, tem que dar uma morrida. É.